E aí, pessoal, eu queria agora explicar um pouco do comando paste, né? Vou criar um arquivo aqui, nomes.txt, vou colocar nomes, alessandro, Luciana, Cristiano, Leonardo. Então, vou salvar e vou criar um artigo que chama notas.txt, então, colocar notas, né? 10, 10, 10, 5 e 6. Salvei. Então, eu tenho o arquivo nomes e tenho o arquivo notas. Então, vamos supor que eu queira unir esses dois arquivos. Então, eu chamo paste nomes e notas. Então, aqui ele faz para mim a união dos dois arquivos, né? Nomes e notas. Se eu quiser, ele faz em colunas, né? Se eu quiser transferir para um arquivo, eu chamo de resultado.txt. Então, eu posso vir aqui em cart.resultado.xt e tenho lá nomes e notas. E aí E aí